Estão abertas até sexta-feira, dia 12, pela internet, as inscrições para o curso de cordas da Escola de Artes e Ofícios. Destinado a pessoas a partir dos 13 anos, o objetivo do curso é formar uma camerata. Uma camerata de cordas seria uma orquestra reduzida apenas com instrumentos de cordas. Instrumentos de cordas, no caso de uma orquestra, são os violinos, as violas de arco, violoncelo e contrabaixo. Projeto que dá sequência à recuperação da música erudita no município. Nessa vibe da recuperação da música erudita, da música clássica, olha que coisa bacana. Banda voltando, metais. E a gente trabalhando aqui com as cordas, eu acho que a gente ganha e ganha muito.